Música Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês meus queridos guerreiros? Como eu disse no vídeo anterior, eu comecei aqui a fazer uma gravação com uma senhora, a dona Gracinha, que vive da roça Que é uma tradição da família, tá bem? E hoje eu vou continuar esse vídeo aqui com ela, dentro da roça, mostrando para vocês E ela vai contar algumas coisas que já aconteceu aqui com ela, tá bem? Mas só pessoas guerreiras que superam Tudo bem? Olá dona Gracinha, tudo bem com a senhora? Dá um bom dia aí para os pessoal Bom dia, né? Dona Gracinha, isso aqui agora, continuando aqui nosso vídeo, nossa sequência de vídeo Isso aqui é o que? É mandioca? É macaxeira, que a gente come na carne, faz o bolo Tá vendo aí pessoal, macaxeira é aquela... é mandioca, né? Como as pessoas conhecem, né? Que a mandioca nós fazemos farinha, fazemos bolo, fazemos uma série de coisas, né? Come com café, né? Café, exatamente, ela própria mesmo a gente come com café Isso aqui é uma coisa tradição aqui da cidade de Pindaré Mirim Eu acho que do Brasil todo, né? Quem vive do campo, onde tem ela, vive disso Dona Gracinha, deixa eu fazer uma pergunta com a senhora Já aconteceu algo de engraçado, assim, deparou com algum animal? Porque quem vive no mato está sempre sujeito a parecer uma cobra perigosa Ou mesmo um bicho que pode, talvez, não trazer tanto perigo Mas que corre sempre um certo perigo, né? Quem trabalha no mato passa sempre por isso, né? A senhora já passou por algo desse jeito, né? Já, a gente já encontrou uma cobra aqui chamada o Jiboia Jiboia, a Jiboia Aí ela saiu, se rolou lá naquele mato Aí, como ela era grande Sim Tivemos que chamar o bombeiro Os meninos ficaram jogando pedra, pedra Aí as vizinhas só chamaram o bombeiro e levaram ela para o lugar certo Ah, legal Por acaso eu trabalho com um rapaz que é o Fabinho, filho do sertão Que lhe dá essas dicas, né? De quando você vê um animal, assim, uma cobra Principalmente, essas cobras que ele trabalha O nicho dele, né? Ele fala mais das cobras Diz que quando as pessoas verem Mesmo não tendo conhecimento para não matarem Ele fala, ele incentiva as pessoas a chamar o bombeiro Ou uma pessoa que tenha conhecimento Porque todo animal, se está aqui na terra, porque tem a sua serventia Né, dona Garcia? É verdade E aí aconteceu, a senhora ficou com medo, assustada A gente fica, né? Fica com medo, né? É grande, né? Ela estava... Quantos, senhora, você lembra assim quantos metros? Eu não lembro assim do metro Só sei que era um bolo, assim Sério? Aí ela correu para ali, para aquele lado ali Olha aí, pessoal, ela correu para ali Aí eles chamaram o bombeiro Vieram aqui, buscaram ela e os bombeiros levaram Olha, eu na minha época, dona Garcia, eu matava Porque falta de conhecimento Muita gente ainda mata Muita gente O irmão pega quando enche, aqui enche, né? Eles pegam na rede Aí eles soltam na água de novo Aí os seus irmãos, quando entram aqui alguma Eles pegam na rede E soltam as cobras de novo, né? Ah, legal Olha, aqui já é o feijão Olha, pessoal, olha aqui já é o feijão Feijão Tá, que ela vai... Feijão que a gente passa Vou mais dizer aqui Vamos aqui, olha, apreciar mais um pouco aqui Dessa belezura Dessa roça aqui da dona Graça Olha, aqui eu vou levar aqui para vocês Ver aqui mais próximo aqui, que é o feijão Né? Que é, né? Esse aqui é o que não pode faltar na mesa do brasileiro Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, pessoal Feijão verde Tá bem? Olha aí Isso aqui é tudo na roça Tudo fresquinho Sai daqui, vai direitinho para a mesa de vocês Fresquinho Mas olha só Muitas pessoas não dão valor Nesses pessoal Infelizmente Nosso Brasil tem preconceito com pessoas que trabalham nesse tipo de trabalho Braçal Ah, que não sei o que Chama de peão Que peão aqui no... Sabe? Para muitos não vale assim E na verdade É este povo aqui, ó Este povo humilde aqui É o serviço que não tem valor É o serviço, exatamente, dona Graça É o serviço que, na verdade Que a sociedade Aqueles que se acham ricos de classe média Não dão valor para quem vive aqui E é daqui que sai para a boca do rico Para a boca do pobre E é pior que há muitos pobres que não dão valor É no outro pobre Há alguns miserentos aí Que arrumam um trabalhozinho Mais ou menos Já se acham dono do mundo E o pestelento saiu daqui da roça Mas depois... Rapaz, isso me dá raiva Hoje eu vivo em Portugal Sou advogado Graças a Deus vivo bem Mas eu nunca vou esquecer minhas origens Tá? Nunca vou esquecer Porque foi aqui que eu fui criado, pessoal Foi aqui Foi nesse lugar aqui que eu fui criado Foi daqui que eu saí Olha o feijão Olha o feijão Olha a tira no feijão aí, ó Olha aí, pessoal Dão valor para esses pessoal aqui, ó Eles que colocam Esse alimento aí Fresquinho na casa de vocês Olha só Ó, feijão Feijão bem verdinho Bem fresquinho Bem fresquinho Tá? Olha aí, ó Essa é a dona Graça aí, ó Conhecido como dona Gracinha Não tem... Não tem... Sabe? Não tem tempo ruim Se estivesse chovendo aqui também Ela estaria aqui Olha aí, ó Estaria ou não estaria, Dão? Que estivesse chovendo A gente bebe disso, né? Vive disso, né? Eita, ó Feijãozinho verdinho Bem verdinho Gostoso, né? Que é fresquinho Ai, maravilha Nem me falam Eu adoro Feijão é uma coisa boa demais, meu Deus Ô, meu Deus A gente come só com a farinha É, né? Rapaz, e aqui é muito tradicional Mesmo não tendo arroz A gente come com a farinha, né? Minha farinha aqui é... Ó, o fregueso esperando Olha lá, ó Vou mostrar agora pra vocês Não sei se dá pra olhar lá Não sei se tá dando Mas já tem alguns fregueses Já esperando pra comprar Pra comprar porque Isso aqui é uma tradição da família Já há muitos anos Cinquenta e sete anos O pai dela já tá cá Quase, sabe? Tá oitenta e seis anos Oitenta e seis anos Ele ficou aqui Agora ele já tá adoentado Na cadeira E agora tá a fia dela aqui Que tem cinquenta e sete anos Que, né? Que veio Não deixou essa tradição da família Morrer, né? Tá vendo? Olha aí, pessoal Apreciei mais um pouco aí Dessa roça aqui Dessa maravilha Que é esta roça Coisa linda demais, tá bem? Então é isso, pessoal Ela já contou aqui Que já passou Passou, né? Por algum susto aqui Com alguma cobra Que quem trabalha no mato Realmente tá sujeito a isto Né? Olha só Agora aqui é só plantação De quiabo Cara, eu adoro quiabo Quiabo é uma coisa Nossa, é espetacular Quiabo, cara Então é isso, pessoal Olha, mais machixe Vou mostrar mais pra vocês Aqui, ó Machixe Coisa linda E é aqui, ó E Dona Gracinha não para A roça é enorme E ela não para com isso Aqui, ó Machixe aqui já tudo, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo aí? No pé, bem fresquinho Beleza, pessoal? Então é isso, ó Eu vou agora finalizar Pra não ficar um vídeo muito longo Dona Gracinha E vamos dar aqui um salve Aqui pro nosso Pro nossos seguidores aqui, ó Aqui, ó Estou eu com Dona Gracinha Essa mulher aqui, guerreira A minha mãe também Que fez esse trabalho braçal também Foi criada assim E nos criou Trabalhando na roça Passando dificuldade Ainda não mostrou o arroz, né? Mas eu vou fazer um outro vídeo Mostrando o arroz Tá bem? Pessoal E pronto Depois eu vou fazer mais um vídeo Pra finalizar essa série Pra mostrar aqui A luta dessa guerreira Que nunca foge a luta Essa é uma brasileira de raiz É um brasileiro também Como todos os brasileiros Beleza? Isso serve pra vocês aí Que ficam reclamando da vida Tá bem? Meu nome é Luiz Filho O dela é Gracinha E nós vamos ficando por aqui, né? Beijo na bunda e fui! Tchau! 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 Tchau!